Hollywood tem uma série de personagens que são recorrentes em vários filmes, como, por exemplo, aquele cara mais velho, aposentado, que mora sozinho, que não fala muito, que meio que se esconde no meio da multidão. Às vezes ele nem é tão introspectivo assim. Ele leva uma vidinha simples em uma cidadezinha do interior, ele constituiu uma família que não conhece o seu passado misterioso, ele abriu uma lojinha, ou então ele trabalha como ajudante em algum supermercado, ele faz isso pra manter contato com as pessoas até sua velhice chegar. Às vezes ele tá lá só cuidando da grama, virou jardineiro, mas tá lá, feliz, com a vidinha tranquila, com a aposentadoria, na sua. Uma das personalidades desse sujeito é que talvez ele tenha um desejo secreto de tirar a máscara ou apenas ele carregue arrependimentos do passado. No mais, ele é um personagem recorrente nos roteiros de Hollywood. Eis que de repente surge um cara do mal, ruim bagarai, que aparece pra assaltar, matar, destruir a loja do tiozão e depois rir na cara dele. Afinal, o que um velhote daqueles pode fazer? E o cara tá lá, na sua, tranquilo, mas o mundo teima em mexer com quem tá quietinho. Esse é o ponto em que tira o velho motherfucker foda pra caralho da aposentadoria e a ação começa no filme. Esse cara aposentado fodão pode ser um Obi-Wan Kenobi, Clint Eastwood ou Sean Connery, ele pode ser um Capitão Kirk. O Liam Neeson tem se especializado nesse tipo de filme. Posso citar ainda o Hattori Hanzo, o Mr. Miyagi, todos os personagens do filme Red, aposentados e perigosos. Charles Bronson terminou a carreira nesse papel. Nos quadrinhos o Wolverine insiste em manter esse perfil e na televisão Jack Bauer já se aposentou quatro vezes. A personalidade do velho agente foderoso aposentado se divide em duas categorias. Alguns são tranquilos, zen, que tem o passado bem resolvido e não quer mais brincar de herói, só quer viver a vida tranquila. E outros são amargurados com a idade, carregam peso nas costas, agem como filósofos de fim de semana, se sentem jogados no ferro velho da vida. E o que esses personagens têm em comum é um detalhe que não muda. Eles atraem problemas. Não importa se eles estão aposentados, os problemas vão até onde eles estão. E por mais amargurados que eles sejam, eles são benevolentes. Esse velho fodão está disposto a sair da sua aposentadoria para ajudar alguém. E é nesse time que temos Robert McCall, o personagem vivido por Denzel Washington em O Protetor. The Equalizer, o título original americano, é bem mais interessante. O Equalizador é aquele que equilibra as coisas. McCall é um ex-agente secreto ultramaxi mega foda aposentado que carrega uma vida amargurada e entediante e que sai da aposentadoria para ajudar pessoas comuns. Sim, ele é basicamente o mesmo personagem de uma caralhada de outros filmes que você já viu mais de dez vezes e é legal pra caralho porque tem diversão, explosão e o personagem é Bad Motherfucker. Os créditos desse filme não vão nem para Marvel nem para DC, mas em alguns momentos parece que só faltou uma capa para o Denzel Washington sair voando. Em alguns momentos eu tive a impressão que ele era uma mistura do personagem do Bruce Willis no Corpo Fechado com as habilidades do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. Assista O Protetor, sabendo que é um filme que chuta bundas, é cheio de porrada, tem violência estilizada e, em alguns momentos, muito marcantes. Mas não espere muito além de clichê. Olha, se esse filme tiver uma bilheteria boa, eu aposto, der real, que o Denzel Washington vai continuar chutando bundas no cinema no papel de Robert McCall. Qual ex-agente secreto Motherfucker é mais legal da cultura pop? Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, deixe seus comentários e assista aos outros vídeos.